Conto um Conto apresenta De Gil Vicente Alto da Barca do Inferno Narração Marcelo Fávaro Versão adaptada Personagens Anjo Barqueiro do Paraíso Aquele que toma conta do barco que vai para o céu O Diabo, o Barqueiro do Inferno Seu companheiro, o ajudante do Diabo O Fidalgo, um nobre rico, um homem muito rico A Pagem, que é um ajudante do Fidalgo O Onzeneiro, Onzeneiro Era o Agiota, aquele que emprestava dinheiro O Parvo, o Parvo, o Parvo é uma pessoa muito inocente e até boba Boba até demais Tínhamos também o Sapateiro O Frade, que era um padre A Florença, que era a companheira do Frade E quando eu digo companheira E quando eu digo companheira, vocês já imaginam, né? Brise da Vaz, a Alcoviteira Alcoviteira era aquela que reunia meninas jovens para se tornarem mulheres da vida Tínhamos também o Judeu, o Corregedor, o Procurador, o Enforcado e quatro Cavaleiros Vamos à história? No presente alto Se imagina que, no momento em que acabamos de morrer Chegamos subitamente a um rio Que por força devemos cruzar em uma das duas barcas que naquele porto estão Uma delas leva ao paraíso Outra ao inferno Cada barca tem um barqueiro na proa A do paraíso, um anjo A do inferno, o diabo e seu companheiro O primeiro que surge é um fidalgo Que chega com um pagem que lhe segura a longa cauda do manto E carrega uma cadeira para o chefe E começa o barqueiro do inferno Antes que o fidalgo chegue A barca, a barca, vamos lá Que é muito boa, Maré Puxa a vela para cá Está feito, chefe, está feito Bem está Vai ali, sem demora Estica bem aquela corda E libera aquele banco para a gente que virá Abarca, 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 oh depressa Temos que ir Ah, bom tempo de partir Louvores a Beuzebú Ora pois, que fazes tu? Desocupa esse espaço É para já, é para já, é para já, chefe Pronto, está feito Abaixa logo esse rabo Deixa preparado o cabo E ajeita a corda de Içar Vamos lá, Içar, Içar Oh, que caravela é esta Põe bandeiras que é festa Oh, poderoso Dom Henrique Vós aqui Que coisa é esta Vem o fidalgo Acompanhado de um rapaz com uma cadeira Chegando-o à barca do inferno diz Oh, esta barca que sai agora Aonde vai tão preparada? Vai para a ilha danada E há de partir sem demora Oh, para lá vai a senhora? Senhor, a vosso serviço Oh, mas isso me parece um cortiço Porque olhais lá de fora A que terra passais vós? Para o inferno, senhor Oh, terra bem sem sabor E achaste algum passageiro para tal embarcação? Oras, pois Tu és a cara dessa embarcação? Parece-te mesmo assim? Onde espera a salvação? Eu deixei na outra vida Quem reze sempre por mim Quem reze sempre por ti? Hahaha Tu viveste a teu prazer Pensando aqui ter perdão Por que lá rezam por ti? Hahaha Embarca já O que? É assim que a coisa vai? Embarcai Embarcai logo Segundo o que lá plantaste Agora aqui recebereis E como a morte já passastes Passei agora este rio Mas não há aqui outro navio? Oh, senhor Que este reservaste Pois tão logo morrestes Tinhês-me dado o sinal Sinal? E qual sinal? A boa vida que levaste Ah, mas Essa outra barca Eu vou pra outra barca Olá? Olá? Pra onde parte? Ô, ó, barqueiro Você não me ouviu? Responde-me — Olá! Oh! Por Deus, mal arranjado estou. Mas isto agora é pior. Que besta! Não me entendem? — O que mandais? — diz um anjo. — Diga, se a barca do paraíso é essa em que navegais? — É esta? E o que desejais? — Bem, é que me deixais embarcar. Eu sou de família nobre, veja. E é bom que me recolhas nessa tua barca. O anjo disse. — Não se embarca tirania nessa barca divinal? — Para vossa fantasia, bem pequena é essa barca. — Mas para um senhor com a minha marca não há aqui mais cortesia? — Entrarei nem que seja na marra. Levai-me ao paraíso. — Oh! Não vindes vós de maneira para entrar nesse navio. Esse outro vai mais vazio. A cadeira entrará, apontando para o fidalgo. E o rabo caberá. E todo o vosso senhorio ireis lá mais espaçoso. — Pois sois um tirano. Desprezastes os pequenos. Agora sereis tanto menos quanto fostes mais pretencioso. E o diabo disse. — Abarca! Abarca, senhores! Arrastando o fidalgo. — Oh! Que maré tão jeitosa! Uma brisa bem gostosa. E valentes remadores. — Virão todos as minhas mãos. As minhas mãos todos virão. — Mas ao inferno! Ao inferno! — Oh! Triste! Enquanto vivi, não pensei que ele existia. Pensei que era fantasia. Gostava de ser adorado. E não vi que me perdia. Se aproxima da barca desanimada e chorando. Mas não entra. Humildemente pede ao diabo. — Me dá uma licença. Eu te peço. Para ir ver minha mulher. — Ha! 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 Ela, para não te ver, se jogará de cabeça no fundo de um precipício. Ha! 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 Ainda hoje ela rezou, dando graças infinitas, pois de ti se libertou. — Entrai, meu senhor! Entrai! — Arrume a ponte para o precioso o passar. Coloque o pé. — Mas, mas... Pois bem, entrarei, pois assim é que é... — Ora, agora descansai. Enquanto chega mais gente. — Oh, barca! Como és ardente! Maldito quem aqui vai! O diabo se virou ao rapaz, o págino do Fidalgo, com a cadeira na mão. — Tu não entras. — Sai daqui! — Que essa cadeira é demais. Coisa que esteve na igreja não se há de embarcar aqui. Apontando para o Fidalgo. Ele uma outra terá. Uma outra de marfim, toda enfeitada de tores, com tantos e tais primores, que estará fora de si. Carregando uma bolsa, vem um onzeneiro, isto é, um agiota, alguém que explora com juros abusivos aqueles que precisam de dinheiro emprestado. aproxima-se da barca do inferno e diz — Pra onde embarcais? — Oh, o zeneiro! Meu parente! — Por que demoraste tanto? — Que mais quisera eu demorar. Mas na hora de lucrar, de o dinheiro recolher, aconteceu-me de morrer. — Ora, que muito me espanto! — Não trouxeste nenhum dinheiro? Cadê toda aquela riqueza que acumulaste na terra? — Pois nem para o barqueiro. Não me deixaram um tanto. — Ora, — Entrai, entrai aqui. — Aí não hei de embarcar. — Oh, que gracioso receio! — Ainda agora eu faleci. Deixa-me escolher o bate. — Mas, — Por João Pimentel, — Por que não irás aqui? — E pra onde é a viagem? — Para onde — Deves ir. — Estamos pra partir. — Não gaste a tua linguagem. — Mas pra onde é a passagem? — Para a infernal comarca. — Pois eu não vou nesta barca. — Aponta para a barca do anjo. — Essa outra tem mais vantagem. — Dirige-se à barca do anjo. — Ou da barca. — Olá! — Ou! — Tá na hora de partir? — Não dê nem mais um passo. — Disse o anjo. — Aonde queres ir? — Eu vou pro paraíso, ora pois. — Não pense que eu estou a fim de aqui te levar. — Aponta para outra barca. — Essa outra te levará. — Vai lá com quem te enganou. — E por quê? — Porque esse bolsão tomará todo o navio. — Eu juro por Deus que vai vazio, mas não o teu coração. — Na terra eu deixei com a confusão toda a minha riqueza, e também riqueza alheia. — Oh, ganância, comeceia e filha da maldição. — Um zeneiro voltou à barca do inferno. — Olá! — Oh, demobarqueiro! — Eu ainda tenho uma esperança. — Quero lá tonar ao mundo e trazer o meu dinheiro. — Pois o outro marinheiro, referindo-se ao anjo, ao me ver chegar sem nada, me insulta e não me deixa embarcar lá. — Oh! — Ora! — Entra logo! — Oh, zeneiro! — Entra e reme! — Não percamos mais a maré? — Por favor, não me leve! — É que... — O que é? — Querendo ou não, vai entrar. — Vai servir a Satanás, pois sempre ele te ajudou. — Oh, que triste! Quem me cegou? — Cala-te! Guarda as tuas lágrimas! Teu sofrimento nem começou! — Ahahahahahah! — Santa Joana de Valdez! — Diz o onzeneiro ao ver o fidalgo. — Aqui, vossa senhoria? — Ah! — Pois seja gentil comigo! — Diz o fidalgo ao onzeneiro. — Com quem pensas que estás falando? — O quê? — Diz o diabo. — Ser mais gentil contigo? — Vós, fidalgo? — O que pensais? — Que estáis em vossa pousada? — Vós darei tanta pancada que então sim vos zangarei. — Vem Joane, um parvo, isto é, um homem tolo, sem malícia. Aproxima-se da barca do inferno e diz ao diabo. — Ou! Ou da barca! — Quem é? — Sou eu! — Esta barca é nossa? — De quem? — Dos tolos? — É vossa! — Entrai! — Como? — De pulo ou de voo? — Apesar do meu avô... — Enfim, eu adoeci e por azar eu morri. — E morreste de quê? — De quê? Eu acho que foi de cagadeira. — De quê? — De caga-merdeira! Cagadeira! — Entra! Põe o pé na madeira! — Ah, não! A barca poderá virar! — Entra, seu tolo! Embarca! Ou perderemos a maré! — Espera, espera! E onde vamos nos meter? — No porto de Lúcifer! — O quê? — No inferno! Entra aqui! — No inferno? — Ah! Sai pra lá! Ah! Barca do cornudo! O que que há, seu beiçudo? Seu cara de carrapato! Seu caga no sapato! Filho de uma mentirosa! Tua mulher é uma tinhosa! E há de parir um sapo! Grudado no seu guardanapo! Ha 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 ha! Escomangado das igrejas! Seu burrão! Cornudo sejas! Toma o pão que te caiu! A mulher que te fugiu! O demo que te pariu! Cara amarela! Caga na vela! E então se dirige à barca do anjo! E diz... — Ô da barca! — O que queres? — E queres me passar além? — Quem és tu? — Eu não sou ninguém! — Tu passarás, se quiseres! Porque em todos seus fazeres, por malícia não erraste! Tua simplicidade basta para gozar dos prazeres! Mas espera por aí! Veremos se vem alguém merecedor de tal bem, que deva entrar aqui também! Vem então João Antão, um sapateiro, carregando o avental, as forminhas e os instrumentos de trabalho! Aproxima-se da barca do inferno e diz... — Ô da barca! — Hã? — Que que é isto aí? — Santo sapateiro honrado! E como vens carregado! — É, mandaram-me ver assim! — Mas pra onde é a viagem? — Para o Lago dos Danados! — E os que se confessaram antes de morrer? Onde tem a sua entrada? — O quê? — Ah, sem conversa fiada! Que esta é a tua barca! Esta! — Eu não quero saber de festa! Nem da barca, nem do embarque! — Como pode isso ser? Morri como se deve morrer! Confessado e comungado! — Tu morreste amaldiçoado! E não quiseste dizer! Roubaste bem trinta anos o povo com o teu ofício! — Embarca já, infeliz! Que há muito que eu te espero! — Hahahaha! — Pois eu não quero! Não quero! — E digo que sim! Digo que sim! Quantas missas eu ouvi! Elas não vão me ajudar! — Ou ver missa mais roubada! — O caminho é por aqui! — E as esmolas! E as ofertas! As preces pelos finados! Tudo isso não vale não? — Mas do dinheiro roubado não deste satisfação! — Mas que grande confusão! — Eu não quero saber de nada! — É uma puta atrapalhada! — Em que se vê aqui, João Antão! — E vai à barca do anjo e diz! — Ou! — Ou da Santa Caravela! Podereis levar-me nela? — A tua carga te embaraça! — Mas não há a favor de Deus! — Tentando se desfazer das coisas que traz, diz! — Isso aqui, qualquer canto irá! — E diz o anjo! — É lá a barca que está e que leva ladrão descarado! — Ó almas embaraçadas! — Ora! — Pra que tanta história com essas forminhas cagadas? — Que podem ir amontoadas num canto de qualquer jeito! — Tivestes vivido direito! — Já estariam embarcadas! — Pois então, determinais que eu vá cozinhar no inferno? — Teu nome está no caderno dos registros infernais! — Sapateiro voltando resignado à barca dos condenados! — Ó barqueiros! — Que aguardais! — Vamos! — Venha a prancha logo e me levais a aquele fogo! — Não nos detenhamos mais! — Vem um frade, trazendo pela mão uma moça chamada Florença! — Na outra mão, carrega um pequeno escudo e uma espada! — Por baixo do capuz, tem um capacete de combate! — Vem todo alegre, fazendo passos de dança e cantarulando! — Que isso, padre? — Que vai lá! — Dio, gratias! — Sou cortesão! — E sabeis também cantar e dançar lá no salão? — Ora, por que não? — Claro que eu sei! — Pois entrai! — Eu tocarei e faremos um festão! — Hahahaha! — Olhando para a moça que acompanha o frade! — Essa dama, ela é vossa? — Por mim a tenho eu, e sempre a tive de meu! — Fizeste bem, que é um encanto! — E ninguém vos censurava do vosso convento santo? — Pois se eles fazem outro tanto! — Que coisa tão preciosa! — Hahahaha! — Entrai, padre! — Venha, reverendo! — E pra onde levais a gente? — Para aquele fogo ardente que não temeste vivendo! — Juro a Deus que não te entendo! — E este hábito não me vale? — Oh, gentil padre mundano! — Hahahaha! — A Beuzebú vos encomendo! — Corpo de Deus consagrado! — Pela fé de Jesus Cristo! — Que eu não posso entender isto! — Eu hei de ser condenado? — Um padre apaixonado e tanto dado a virtude que Deus me dê em saúde! — Mas chega de fazer hora! — Embarcai e partiremos! — Tomareis um par de remos! — Não, não, não! — Não ficou isso acertado! — Pois já está dada a sentença! — Conduz o frade à abaca! — Por Deus! Não vai nessa caravela minha senhora Florença? — Como? — Por ser namorado e folgar com uma mulher um frade há de se perder com tanto salmo rezado? — Ora, estás bem arranhado! — Mantenha, Deus, esta coroa! — Oh, padre! — Frei capacete! Dê lição de esgrima que é coisa boa! — Começa o frade a dar lição de esgrima com espada e um escudo, mostrando golpes e dizendo — Esguimar! Isso me agrada! — Levante bem a espada e meterei o diabo na cruz! — Que valentes estocadas! — Isto ainda não é nada! — Vamos mais uma avançada! — Para com a esgrima e toma a moça Florença pela mão dizendo — Vamos à barca da glória! — Dançando e cantarolando, o frade e a moça vão até a barca do anjo! — Dio, gratias! — Há lugar para minha reverência? — E a senhora Florença, por ser minha, pode também entrar? — Oh, chegaste em hora má, furtaste esse facão, frade! — Disse o parvo! — Acho, senhora, em verdade que o caso perdido está! — Vamos aonde temos que ir! — Não quer Deus essa ribeira? — Não vejo outra maneira, senão, enfim, desistir! — Ô padre, a vez logo de vir? — Eh, sim! — Passai-me lá, Florença! — E cumpramos logo a sentença! — É a hora de partir! Depois que o frade embarcou, vem Brise da Vaz, uma alcoviteira, isto é, uma mulher que vivia da prostituição de moças. Chegando à barca do inferno, diz... — Olá! O da barca, olá! — Quem chama? — Brise da Vaz! — Entrai, vós, e remareis! — Eu não quero! Eu não quero entrar lá! — Oh, que medinho saboroso! — Não é nesta barca que eu embarco! — E trazei vós muito fardo? — O que me convém levar! — O que é que a vejo embarcar? — Muitas falsas virgindades, e três arcas de feitiço, arcas tão carregadinhas, três armários de mentir, alguns furtos alheios, joias de vestir e guarda-roupa de encobrir, enfim, um estrado de cortiça com almofadas de iludir. — Mas a maior carga são essas moças que eu vendia! — Ora, põe-te o pé aqui! — Quê? — Ha! Eu vou pro paraíso! — E quem te disse isso? — Lá irei de embarcar, pois uma heroína sou eu! Açoites tenho levado, e tormentos suportados! — Fosse eu ao fogo infernal? — Então iria todo mundo! — Chegando à barca da glória, diz ao anjo. — Barqueiro! — Meu mano velho! — Leve brise da vaz! — Eu não sei quem é que te traz! — Eu vos peço! — Ajoelhando-se! — Pensais que trago piolhos! — Anjos de Deus, minha rosa! — Sou brise da preciosa! — Que dava moças aos montes! — Aqui criava as meninas para os cônegos da Sé! — Passai-me por vossa fé! — Meu amor, minha florzinha! — Olhos de perolazinha! — Pois eu fiz obras bem divinas! — Santa Úrsula não converteu tantas donzelas como eu! — E todas salvas por mim! — Que nenhuma se perdeu! — E quis aquele do céu que todas achassem dono! — Pensais que eu dormia sono? — Nada! — Nada se perdeu! — Ora! — Vai lá embarcar! — Não fiques aqui me importunando! — P-p-pais eu vou te explicando! — Por que minha vez te levar! — Pare de me importunar! — Que não podes ir aqui! — Em má hora eu servi! — Pois não me há de aproveitar! — Volta a brise da vaza à barca do inferno, dizendo — Ó barqueiros de má hora! Ponde a prancha que eu me vou! O destino me marcou! E mal me sinto aqui fora! — Ora! Entrai, minha senhora! — E sereis bem recebida! — Se viveste santa vida, vós os sentireis agora! — Assim que brise da vaza embarcou, vem um judeu, com um bote às costas. Chegando ao batel dos danados, diz ao diabo — Oh! — Que vai lá, ó marinheiro! — Em que má hora chegaste? — Que barca é esta que arrumaste? — Esta barca é do barqueiro! — Passai-me! — Eu tenho dinheiro! — O bode também há de vir? — Ah! O bode também há de ir! — Ah! — Que honrado passageiro! — É que sem bode como irei eu lá! — Pois eu não passo, cabrões! — Eis aqui quatro tostões! E mais poderei pagar! Se me passais o cabrão, quereis mais outro tostão? — Pois nem tu vais embarcar! — Ah! — Não irá o judeu aonde vai, brise da vaza? — O fidalgo entra na conversa gritando — Vem, entra cá, judeu! — Dirige-se ao fidalgo — O senhor fidalgo quer? — Então, senhor, irei eu? — Por acaso foi o fidalgo quem lhe deu o mando deste navio? — Não — diz o judeu — Corregedor, coronel, castigai esse imbecil! — Apontando para o diabo — Desgraça, pedra miúda, lodo, pranto, fogo, lenha, caganeira que te venha, diarreia que te acuda, e por Deus que te sacuda com a barca dos sucinhos, fazes zombaria dos trabalhadores do bem, dize, filho de uma cornuda! O parvo se aproxima da barca e fala ao judeu — Ah! — Furtaste a cabra, cabrão! — Vós me pareceis malandro, um grande dum gafanhoto! — O diabo apontando para a outra barca — Judeu! — Lá te levarão! — Que vão mais descarados! — E o parvo responde — Eh! — E ele mijou nos sinados! — Na igreja de São Gião! — Comeu carne de panela no dia do nosso senhor! — O diabo já estava impaciente! — Ora, vamos! — Ah, a barca! — Ah, a barca! — Judeu! — Vós sois má pessoa! — Ireis então a reboque! — Vem um corregedor, isto é, um juiz, carregado de autos e processos, com uma vara na mão. Chegando à barca do inferno, diz — Ô da barca! — Que quereis? — Aqui está o senhor juiz! — Oh, amigo! — Que bela carga trazês! — Como vai lá o direito? — É! Nesses autos o vereis! — Ora, pois! — Entrai! — Veremos o que diz esse papel! — E aonde vai esse batel? — No inferno vos poremos! — Ah, como? — A terra dos demos? — Há de ir um corregedor? — Ho, ho, ho! — Santo descorregedor! — Embarcai e remaremos! — Ora! — Entrais! — Já que viestes! — Não, não! — Isso não é justo, não! — Não é! — Não é de regular em júris, não! — Sim, sim! — Ita, ita! — Dai-me cá a mão! — Segura a mão do corregedor! — Remareis um remo destes! — Faz de conta que nasceste para o nosso companheiro! — E diz para o assistente! — E tu, preguiçoso! — Ora essa! — Manda a prancha bem depressa! — O assistente do diabo responde! — O senhor manda e eu executo, majestade! — Oh! — Eu recuso essa viagem! — E quem me há de levar? A cá, um oficial do mar? — Eu não tenho esse costume! — Eu não entendo o que está acontecendo! — Nem isso não pode ser! — Ho, non potest esse! — E agora vos parece que não sei falar outra língua? — Entrai, entrai, corrigedor! — Oh! — Videtis quipitatis! — Quando ereis ouvidor, non acceptes propina? — Pois agora é vossa sina seguir-me aonde eu for! — Olhou para os processos do corregedor! — Oh! — Que isca é esse papel para um fogo que eu conheço! — Meu Deus! — Lembra-te de mim! — Domine! — Memento mei! — Tempo não há, bacharel! — Não és tempo, bacharel! — Embarque de mim, Batel! — Pois julgaste com malícia! — Eu sempre agi com justiça! — E o dinheiro dos judeus que vossa mulher pegava? — Com isso eu não me ocupava! — Não eram problemas meus! — Não são, pois, meus pecados! — Esses pecados são dela! — E vós pecastes com ela, não temestes nem a Deus, — E muito enriquecestes com o sangue dos labradores! — Ignorantes pecadores! — Por que não os atendestes? — É que... — Bem... — Vós nunca lestes, barqueiro! — Que move pedras o dinheiro! — O direito então se cala, e a justiça nada fala! — Pois juntai-vos aos condenados! — Irei ao lago dos cães, e vereis os escrivães como estão tão prosperados! — Aproxima-se, nesse instante, um procurador da justiça carregado de livros, e diz o corrigedor — Ó, senhor procurador! — Ó, beijo-vos as mãos, juiz! — Que diz o barqueiro, que diz? — Que sereis bom remador! — Entrai, bacharel doutor, que ajudareis ligeiro! — E ainda zomba esse barqueiro? — E brincais de zombador? — E essa gente que aí está, pra onde a levais? — Para as terras infernais! — Pois eu não vou pra lá! Outro navio aqui está, muito melhor preparado! — Ora, estáis bem arranjado! Entrai agora! Entrai já! — Confessaste-vos, doutor? — Bacharel sou! Por meu mal não pensei que era fatal? Ou de morte minha dor? E vós, senhor corregedor? — Eu bem me confessei, mas tudo quanto roubei e escondi do confessor! — É! Porque sem propina não querem absolver! — É muito ruim devolver aquilo que temos na mão! E por que não quereis embarcai? — Porque esperamos em Deus! — E pra que esperar mais? — Vão ambos à barca da glória! E chegando, diz o corregedor ao anjo — Barqueiro dos gloriosos! Passai-nos esse batel! — Oh, homens odiosos! Não honraram seus cargos, condenaram inocentes e livraram criminosos com seus atos ilícitos! — Oh, misericórdia! Clemência! Passai-mos como os nossos! — Oh, 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 oh! O parvo estava por perto! — Oh, homens dos manuais que na justiça mijais! — Hã! Não nos sejais contrários, pois não temos outra ponte! — Oh! Onde estão os oficiais pra levar esses dois? — Pois a justiça divinal vos manda vir carregados, porque sereis embarcados naquela parque infernal! — Oh! Livrai-nos, São Marçal, de tal ribeira e tal rio! — Vamos! Entrai mais sem delongas! — Entram no batel dos condenados e diz o corregedor ao ver Brise da Vaz, porque a conhecia! — Ora, ora! Aqui está a senhora Brise da Vaz! — Nem aqui eu tenho paz! Lá sempre por vós vigiada! — Toda hora sentenciada! Manda a justiça fazer! — É! E vós! Sempre a tecer e tramar outra confusão! — Senhor juiz! Dizei-me vós! Vem lá, pero de Lisboa! — Vamos levá-lo! Essa é boa! Aqui bem junto de nós! — Vem um enforcado! E chegando ao batel dos mal-aventurados, é recebido pelo barqueiro, que lhe diz — Em boa hora, enforcado! — Que diz lá, Garcia Muniz? — É! Eu vos direi o que ele diz! Que fui bem-aventurado! Que pelos furtos que fiz, sou santo canonizado! Pois morri dependurado, como morre um perdiz! — Entra cá! Governarás até as portas do inferno! — Não! Não é essa nau que eu governo! — Mando-te eu! Aqui irás! — Oh, não! Não! Por Barrabás! Me disseram que os que morrem como eu fiz, são livres de Satanás! — Dava-te consolação isto? Ou algum reforço? — Com a coda no pescoço, pouco serve a pregação! E quem há de balançar, não quer saber de sermão! — Entra! Entra no batel! Que para o inferno há de ir! — Ora! Eu já cumpri meu fado! Agora não sei o que é isso! Não me falaram sobre isso! Nem barqueiro, nem barqueira! Mas apenas em paraíso! E isso em bom juízo! E que santo era o meu laço! Mas não sei o que aqui eu faço! Onde está o paraíso? — Falaram-te do purgatório? — Disseram que era a prisão, que também por nós se implora, naquele sermão derradeiro, e que era bem notório que os castigos aplicados valiam preces definados, e missa de São Gregório, capazes de abreviar as penas do purgatório! — É, eu quero te desenganar! Se isso fosse verdade, poderias te salvar! — Dirigindo-se a todos os que estão na barca! — Ei, a todos! A piar! — Que está no seco o batel! — Doutor Fidalgo, empurrar! — E vós também, Frei Gabriel! Vem quatro cavaleiros cantando, e cada um traz uma cruz de Cristo. Por ele e pela expansão da Santa Fé Católica, morreram os cavaleiros em poder dos mouros. Vem absolvidos de culpa por privilégio que têm, os que assim morrem, outorgado por todos os sumos pontífices da Santa Madre Igreja. E a cantiga que cantavam é a seguinte. A barca, a barca segura, barca bem guarnecida, barca, barca da vida, senhores que trabalhais pela vida transitória, memória por Deus memória, que desse temeroso cais, a barca, a barca mortais, barca bem guarnecida, a barca de toda a vida, vigiai-vos pecadores, que depois da sepultura, nesse rio está aventura, de prazeres ou de dores, A barca, a barca, a barca, senhores, barca muito enobrecida, a barca, a barca da vida. E passando diante da barca dos danados, assim cantando, com suas espadas e escudos, se dirige a eles o marqueiro da perdição, dizendo, Cavaleiros, vós passais pra onde? Não vão dizer nada? E vós, satã, que quereis? Olhai bem com quem falais? E vós, que nos perguntais, sequer conheceis quem vem? Morremos lutando nas cruzadas, e não queirais saber mais. Entrais cá, que coisa é essa? Eu não posso entender isso. Pois vai entender, quem morre por Jesus Cristo, não vai em barca como essa. Prosseguem os cavaleiros cantando, em direção à barca da glória. Quando chegam, diz o anjo, Ó, cavaleiros de Deus, a vós estou esperando, que morrestes pelejando por Cristo Senhor dos céus. Sois livre de todo o mal, mate-lhes da Madre Igreja, Que quem morre em tal combate, merece paz eternal. E assim embarcaram os cavaleiros. Fim do conto Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Favro, sou professor de língua portuguesa, e já trabalhei muito esse conto nas salas de aula. Ele é matéria do primeiro ano do ensino médio. Assim que você chega, já começa a estudar, primeiro, o trovadorismo, as primeiras cantigas, e logo em seguida, vamos chegando ao humanismo, ao quinhentismo, e o Gil Vicente, o pai da dramaturgia da língua portuguesa, comparado a Shakespeare com a língua inglesa, Gil Vicente, ele mostra a língua portuguesa para o mundo, é o grande precursor das artes da língua portuguesa, para todo mundo. Ele que faz aí, fez um trabalho magnífico, transportando o homem da Idade Média para o Renascimento. Então tem um pezinho ainda na Idade Média, com todos os valores cristãos, toda a moralidade, expondo as más pessoas, que com seus maus hábitos, colocavam em dúvida o crédito das entidades. Então aqui ele pega uma alegoria de cada pedaço ali da sociedade e coloca num julgamento com um personagem aí, bem interessante, que é o do diabo. Então o Alto da Barca do Inferno é uma obra de já 500 anos e que ainda é encenada em todos os lugares aí no Brasil, tem muita gente encenando o Alto da Barca do Inferno, porque apesar de trazer valores ainda medievais, como essa coisa do purgatório, da condenação, dos pecados, ainda assim são considerados temas muito atuais. Então você vê o Fidalgo, que era um nobre, e sentia que por conta dessa nobreza, ele precisava entrar no céu. Assim como o Onzeneiro, que enganou as pessoas, nos momentos mais frágeis dessas pessoas, ele emprestava dinheiro a juros abusivos, e hoje a gente vê bancos tomando a casa das pessoas, eu vi a deputada votando a favor do banco aí, eles que são campeões de lucro aqui num país que está numa crise financeira danada. O Parvo, que pela sua inocência, você vê o quanto que o Parvo xingou o diabo, mas xingou o diabo de tudo quanto é nome, o sapateiro que enganou seus clientes, o frade que, apesar de fazer um voto de castidade, tinha uma namorada. Então isso seria, para os valores cristãos, um pecado imperdoável. E a Brisa da Vaz, a alcoviteira, ela fala, não, mas eu salvei as menininhas, não salvou nada. O judeu, você vê que o judeu nem olha só o preconceito da época, que perdurou ainda por centenas de anos, e ainda perdura, que nem o diabo queria o judeu na barca dele, ele queria todo mundo, menos o judeu. E depois o Gil Vicente faz uma crítica dura ao sistema judiciário, com o corregedor e o procurador, fala um pouco do enforcado, que pagou já em vida, boa parte dos seus pecados, e aí vai para um purgatório. E finalmente os quatro cavaleiros, estes que, apesar de terem matado muito, são salvos, porque eles lutavam, eles matavam em nome da fé cristã e a expansão da fé. Lembrando que aqui, Renascimento, Portugal, ele tinha, é um momento de grande expansão do Império Português nas terras longínquas, e vocês vão poder ampliar esse conhecimento do que era Portugal na passagem do século XV para o século XVI, já que viveu o Gil Vicente nessa época, porém vocês vão ter um contato maior com essa ideia, nos Lusíadas, a obra de Luiz Vaz de Camões, publicada em 1572, ela que traz com mais contexto esse panorama aí que ele desenvolve aqui na alegoria dos quatro cavaleiros. É uma obra que, claro, aqui eu tentei dar o meu máximo nos mais de dez personagens aqui, o interessante é que você leia a versão original e que também presencie uma peça teatral, que ela é bem divertida, o diabo faz danças, os personagens, eles são bem escrachados, então faça esse favor a você que está estudando para o vestibular, a você que já passou, já tem uma profissão, mas que lembra desse texto da época da escola, busque mais textos do Gil Vicente, tem aí a faça de Nes Pereira, tem o Alto da Glória, tem o Velho e a Horta, tem o Alto da Visitação, Alto da Feira, bom, tem várias tragicomédias aqui como foi essa, ok? Então, eu fico por aqui, deixe seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e faça sua inscrição e comente, menininho, qual o nome do professor que pediu para você ler essa obra, manda um abração, vamos homenagear os professores aqui que estão tentando manter a arte da escrita viva num país que pouco lê. até a próxima.